Damião Experiência O mundo foi bem feito Todo mundo tem defeito Ninguém é direito O mundo foi bem feito Todo mundo tem defeito Ninguém é direito Não adianta aprender Não adianta bater Não adianta matar Vocês têm que entender Todo mundo tem defeito Ninguém é direito O mundo foi bem feito Não adianta aprender Não adianta bater Não adianta matar Vocês têm que entender Vocês têm que entender Se inscreva no canal 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 E aí 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 Venha me bater, mulher, eu quero você para usar você, pagar e dar um busto de abraço em você, mulher. Eu quero mulher para me pagar, para morar comigo, que eu não gosto de... É minha experiência, gosta de apanhar de mulher, eu gosto de apanhar de mulher, eu gosto de apanhar de mulher, mulher. Me dá uma mulaca na minha cara, eu gosto de apanhar de mulher, eu sou, eu gosto de apanhar de mulher, eu sou uma da ficha, eu gosto de apanhar de mulher, Desde que ela me pague, ela pode passar o que te dá comigo, eu gosto de apanhar de mulher, eu sou um masoquista, mulher. Desde que ela me pague, eu gosto de apanhar de mulher, eu gosto de apanhar de mulher, eu sou um masoquista, eu gosto de apanhar de mulher, eu quero gozar. A vida, eu quero gozar, a vida, eu quero gozar, a vida, mulher, tem na minha cara, mulher, me deixa o papão, eu gosto de apanhar de mulher. Da minha experiência, gosta de apanhar de mulher, desde que ela me pague, ela pode fazer o que quiser comigo, eu gosto de apanhar de mulher, eu sou um masoquista, Desde que ela me pague, ela pode fazer o que quiser comigo, eu quero a mulher, eu quero a mulher pra me pagar, pra dar comigo, eu quero gozar, a vida, eu gosto de apanhar de mulher. Eu gosto de apanhar de mulher, eu gosto de apanhar de mulher. Oh yeah, 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 doendo da mulher, perpassar, oh, boa, eu gosto de apanhar de mulher. Sente que ela me pague, ela pode fazer o que quiser comigo, eu gosto de apanhar de mulher, eu quero gozar. Na vida, na vida, eu quero gozar, na vida, mulher de pata, me devo na chão. Nunca! Musica! Jam Knut! Jam Knut! Jam Knut! Jam Knut! Jam Knut! Jam Knut! Damn! Jam Knut! O que é isso? 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 O que é isso?